O que é o Centro Espírita? O que é o Centro Espírita? O que é o Centro Espírita? E aí nós criamos essa estratégia de nas quintas-feiras, às oito quintas-feiras, às quatro de abril e às quatro de fevereiro, nós, ao invés da reunião pública, nós vamos municiando a reunião com um tema único, como se fosse em torno de um seminário. É que dura, então, uma hora, uma hora e quinta, são dez horas de seminário. Esse material, portanto, na sua totalidade, tem dez horas e nós o reduzimos, selecionamos alguns pontos para caber nessas três horas que teremos aqui. A dinâmica do seminário, vocês já estão percebendo, é diferente da palestra. O seminário, ele permite essa interação maior, de modo que quem quiser se colocar uma dúvida, uma questão, às vezes uma apreciação, às vezes uma apreciação diferente, isso é importante a ver, né? Um ambiente instituturinário, espírita, ele tem essa democracia. Então, se a pessoa, às vezes, tem uma informação diferente, um dado diferente, num assunto tão controvertido como esse que nós vamos cuidar, é plenamente cabível a intervenção. E nós teremos aqui a obrigatoriedade ou a pretensão de fechar a questão. Isso tem de sentido. Então, é um assunto bastante complexo e controvertido. Mas, esse material a gente construiu e diminuímos, né? Para caber nessas três horas, evidentemente, tirando uma boa parte de coisas. Aliás, essa é a terceira versão do seminário. Nós fizemos uma completa, fizemos uma menor e a cada dia, cada vez que a gente vai fazer, a gente mexe um pouco, porque realmente o assunto é bastante interessante e suscita muito interesse, mas não é fácil também, né? Esse, então, fica clara a possibilidade de vocês interagirem conosco. Esse material, isso tudo começou, eu fui localizar, esse material tem uns 12 anos, quando eu fiz um curso de Cristianino Primitivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquela época eu tinha um pouco mais de tempo, e aí eu fui participar, não sei se a condição ia dar boa, porque vocês estão, eu acho, tá bom? Tá bem aí? Então, eu fui, me interessou a esse assunto, eu não sei como é, eu soube a divulgação, tomei o contato. E o André Cheguitarese é, no Brasil, uma das pessoas que mais conhece essa questão do dia muito primitivo. E aí eu fiz a cadeira durante seis meses, como ouvinte, né? Já estava fora da faculdade. E aquilo me interessou bastante, eu reunia esse material, as fontes, as referências, e aos poucos, comprando o material, lendo e computando esse material. E agora, então, em janeiro deste ano, janeiro desse ano, e fevereiro nós nos colocamos lá na casa. Ele ainda é imperfeito, eu posso dizer a vocês, que na medida em que eu me preparei para expor, eu vi o quanto de eficiência que ele tem. Basta dizer a vocês que depois que eu acabei do seminário, ou quando eu estava fazendo, quando eu concluí, eu havia comprado mais dez livros sobre o assunto. Eu já tinha concluído o seminário. Eu tenho mais dez lá, que eu conheci a ler, ao longo desse ano, tentando aperfeiçoar. Então, é uma proposta, acho que não é comum, é todo dia que a gente encontra esse assunto, o Cristo histórico, mas vamos situar o que é esse Jesus histórico, a que se refere esse Cristo histórico. E essa é a ideia. O termo suscitou bastante interesse lá na casa de Abeliano também. E isso vem mostrar que Jesus, esse profeta Nazareno, depois de ter passado por nós, há dois mil anos, temos sido crucificados, deixou marcas fortes, indeleves na nossa humanidade. E todas as vezes que a gente lembra dele, a gente faz referência a ele, através de um novo milagre, se é que a gente pode falar assim, através de outro milagre, ele suscitou interesse junto de nós, tá? Eu proponho então a vocês uma viagem, né, pela Palestina, há dois mil anos, tentando compor esse tal Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que a pesquisa histórica, que a pesquisa historiográfica conseguiu levantar. As referências são arqueológicas, são documentais, é uma disciplina relativamente nova. Esse tema, Jesus histórico, não existia na humanidade até o século XIX. Isso vai começar, depois do iluminismo francês, lá pelos meados, início, meados do século XIX, que alguns pesquisadores, alguns homens, começam a se interessar em fazer um levantamento dos documentos comprovadores da presença de Jesus entre nós. Porque até aí não havia questionamento dessa natureza, não havia nenhum questionamento relacionado a isso. É o século XIX, até hoje, que começa um calmo cada vez mais grosso, pessoas cada vez mais competentes se interessar por esse assunto. Hoje existem grandes centros no mundo estudando a matéria. São doutores, são PHDs, que levam décadas estudando esse assunto, porque ele é complexo. A perspectiva é diferente, portanto, é histórica, vão se basear em dados arqueológicos, em dados documentais, uma avaliação bastante, pode dizer, fria, mas, ao mesmo tempo, não neutra. A avaliação dos historiadores é fria, mas não neutra. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que não há pesquisa sobre Jesus histórico no chamado terreno neutro da ciência. Existe sempre por trás um seminário, ou alguém com uma formação evangélica ou católica. Ok? Temos de ter esse cuidado também. Quer dizer, quem se motiva, quem se interessa por esse assunto? São homens de cabeça, são homens inteligentíssimos, que têm uma formação muito sólida, mas que têm sempre o viés de uma formação religiosa. Juntamos tudo isso, ou boa parte disso, tudo ainda não, temos aí 12 livros ainda para ver, mas o material é vasto e controvertido. Tem autores que se... Eu acho que eu chego a falar aqui. Acho que vocês vão ver aqui as várias perspectivas do Jesus histórico. Queridos, essas são as minhas palavras iniciais. Alguma pergunta? Alguma questão? Existem também pesquisadores que querem provar que Jesus não existiu? Essa foi a tendência do início do século XX. Nós vamos ver, nas primeiras décadas do século XX, a tendência era essa. Na ausência de dados comprovadores, científicos, será que realmente Jesus... Estou tentando não ficar... A máquina não ficar na frente de ninguém? Ora o tiro dela, ora o tiro dele, mas enfim, não sei o que fazer. Bom, essa foi a tendência de mostrar que ele não existe. Hoje, a crítica histórica é quase unânime, nós podemos dizer assim, a unanimidade da presença dele entre nós. Os dados históricos, nós vamos ver quando tratarmos das fontes, que é um sistema mais interessante, quais são as fontes do Jesus histórico? Onde é que a gente vai colher isso? Onde é que nós vamos ler? Aliás, abrindo aqui um parêntese, sem me alongar muito na introdução, é bom que a gente tem uma perspectiva. Nós estamos falando de um ambiente espírita. E é um assunto novo no Espiritismo. Tem algumas pessoas que estão fazendo alguns trabalhos, mas é um assunto relativamente novo. Então, é importante que nós... Vejamos o seguinte, nós estamos aqui abordando hoje um assunto acadêmico. Eu ainda pretendo fazer uma checagem, uma... Como é que eu poderia dizer? É, uma checagem com o que está na alfa para a mente múnica do Chile, principalmente as tradentes por Emmanuel. Ainda não fiz isso, tá? Entendendo que a revelação mediúnica é uma, e a pesquisa histórica é outra, tá? A doutrina espírita, enquanto doutrina, eu tenho dito isso, defendido isso arduamente, segundo o pensamento de Kardec, a doutrina espírita tem essa dupla natureza, reveladora e científica. Aliás, é o que é distingue das demais. Isso é importantíssimo, e nós, talvez por atavismo religioso, nós vindo das religiões antigas, isso é complicado para a gente assimilar isso. Nós queremos... É uma ponte segura, é uma informação segura. Quando os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, dizem que a origem deles, a forma como eles foram criados, isso é mistério para eles, nós não gostamos desse tipo de perda de volta. Vamos ser, vamos ser franco. O bom, mas é o que vocês estão aqui para quê? Não é para revelar? Certamente vamos aprender com o Espiritismo que existe uma adequação do que eles podem revelar até aquilo que nós conhecemos e podemos absorver. Porque eles vão usar termos lá, de novo, no livro dos Espíritos. Quando fala do fluido cósmico, Kardec diz assim, então o fluido cósmico seria o fluido elétrico? Olha a necessidade de juntar a equivalência do conhecimento humano para aquilo que eles estavam trazendo. Então, essa impropriedade, essa nossa incapacidade de conhecimento dificulta a revelação. Mas o caráter da revelação espírita, capítulo 1 de Agênesis, que é um dos capítulos mais fabulosos da qualificação, Kardec vai de maneira exaustiva e preciosa dizer que o Espiritismo tem dupla natureza, a reveladora e a científica. Para clarear, só para a gente situar, é um exemplo desses temas. Um médium, vira-se para alguém aqui, alguém aqui de vocês, e diz assim, bom, eu estou vendo, o meu guia espiritual está dizendo que você foi Napoleão Bonaparte. O médium diz isso. Isso é o caráter revelador. E a pessoa, ela tem essa visão, essa revelação, e ela pode aí, em cima do princípio, da doutrina, o que ela vai fazer? Ela vai ler tudo relacionado a Napoleão Bonaparte, vai procurar perceber na sua vida se existe alguma coisa relacionada com aquilo, ou seja, ela vai atrás de referências científicas para nortear, comprovar ou não aquela revelação. Pode ser um absurdo. Pode ser que ela chegue através desses dados, pode ser que ela não chegue a conclusão nenhuma. Mas o que diferencia o espiritismo é exatamente isso, quer dizer, essa contrapartida. Ah, eu fui com Napoleão Bonaparte, o seu guia está dizendo, sim, você é roubando-se, por favor, não é assim. Então, deixa eu ver quem foi esse sujeito. Vou ver se eu tenho algumas características psicológicas, se é na minha vida atual, tem alguma coisa que lembre a minha encarnação como Napoleão Bonaparte. Essa é a dupla natureza do espiritismo, natureza reveladora e científica. Então, hoje, aqui nós vamos estar vendo a parte científica. E vocês se lembram de Kardec, né? De maneira iluminada, dizia assim, se a ciência algum dia vir a mostrar que o espiritismo está errado em algum ponto, o que nós iremos fazer? Abandonar a ciência. Não. Ah, tá, só para acordar a ciência. Obrigadinha. Obrigadinha. Olha que ousadia de Kardec. Você não conta disso, isso é fabuloso, isso é fabuloso. Eu não sei se você já trouxe aqui um outro seminário do Triplo Aspecto. Não sei se você vai falar de três aspectos de espiritismo. O aspecto científico e da doutrina é a garantia de que ela não morre. Porque, enquanto as outras religiões, enquanto as outras religiões, elas fecham a questão, não esse mistério, para o Espiritismo. Então, por quê? Isso garante a manutenção do Espiritismo. E a gente faz aquele raciocínio, né? Durante séculos, a humanidade trabalhou com a física de Newton, de Isaac Newton, lá no século XVI. As três leis da mecânica, as três leis da termodinâmica, esses eram os conhecimentos físicos que nós tínhamos a respeito do universo, até 1905. Ou seja, durante mais de 400, quase 400 anos, o que imperou no mundo da física, do conhecimento físico, foi a física chamada física newtoniana. Quando em mil, não sei se é exatamente em 1905, mas no início do século XX, Albert Einstein traz um outro conceito a física relativista. Opa! Pera aí! Não é só a física newtoniana, tem um outro conceito de física. A ciência encarou isso como uma derroca? A ciência encarou isso e estava tudo errado, que azar! E abandonou a física do Einstein? Não! Viu nisso o quê? Uma evolução do conhecimento. Essa é a diferença. E se o Espiritismo não estiver ciente disso, consciente disso, ou seja, sujeito àquilo que vem acrescentar dentro de determinados parâmetros, critérios, evidentemente, a doutrina não é também com a doutrina. Então, nós estamos aqui hoje, não vamos fazer porque eu tenho visto isso, a experiência eu tenho dito, as pessoas perguntam, mas Emmanuel diz isso assim lá, que não é diferente daquilo, a gente nem toca a pena. Mas eu pretendo um dia ainda fazer esse cotejamento, a palavra, cotejar a informação que a gente tem do que já inclui com a doutrina. Bom, queridos, a introdução ficou longa, né? Isso é a introdução. Ali, Jesus, eu tenho que dizer que esse material, eu tenho de compensar aqui, é um seminário a quatro mãos, o material enviou a busca, pesquisa, mas eu tenho uma amiga querida do coração que é quem faz a montagem dos slides, né? Então, ela, muito inspirada, muito querida, ela procurou como se escreveria em hebraico o tema, né? Então, Jesus escreve daquele jeito, impronunciável, né? Eu, não sei se tem alguém que conhece hebraico, né? E, em Mujesu Histórico, acho que ela procurou, e tem um cunhado é judeu e o ajudou até na composição dessa frase. Bom, vamos nós. Eu acho que eu aperto o F5, é isso? Não, é só o que acerta, Só tinha. Mas aqui, quero ver o que você tinha. Vou lá, eu estou aqui. Aí, a fundamentação, que eu disse, por que que ele era o Vincente do Espírito, por que que nós vamos falar de Jesus de Nazaré? Só faz isso aqui. A fundamentação está lá, a questão do Evangelho Espírito 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de que modelo? Jesus. A Génesis, capítulo 1, parágrafo 156, o que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações dos mortos e dos vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham na alma de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã às próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espalhem. Então, o que o Espiritismo veio trazer, de novo, ao cristianismo, à moral cristã, foi exatamente a sanção, a comprovação da sobrevivência da alma. O que era uma ideia vaga, assim, solta, que o Espiritismo vem através da mediunidade dizer, olha, o bem é o que vale na vida. E como é que nós sabemos disso? Pelos Espíritos que retornaram através dos médiuns dizendo que estão numa condição espiritual melhor porque se malharam bem. E outros tantos que dizem através dos médiuns que estão numa condição infeliz porque fizeram mal. Essa é a sanção que o Espiritismo dá à doutrina cristã, que antes dele desistia. Ok? Podem discordar aqui. Está bom? É certo ou não está? Está bom? Está com frio, nem de fita para pensar. O Jesus real e o Jesus da fé. O Jesus da fé é esse Jesus que todos nós temos. É um Jesus que nem todos há argumentos da história dizendo que ele não existiu. Nós, no campo da fé que não passa por essa questão racional porque sabe lá se eles estão dizendo a verdade? Antes existia. Aí houve uma série de pesquisadores que disseram que ele não existia. Agora estão dizendo que existe. E a minha fé vai ficar avaliando conforme que eles acham? não. O Jesus da fé é esse Jesus que transcende, esse Jesus que te apela é o Jesus que está dentro de nós. Nós o descobrimos através de um outro caminho. E o Jesus histórico é o Jesus fruto das pesquisas históricas, arqueológicas e outros achados documentados. Tá bom? Jesus da fé é um ser especialista que verdadeiramente ainda não entendemos. Veio até nós nos mostrar necessidade de transformação para alcançarmos a felicidade. Espírito puro que veio a ser para nós o caminho, a verdade e a vida está hoje num mundo que se situa para além de todas as nossas concepções. É o médico do amor por excelência. esse é o Jesus da fé. Aliás, eu tenho estado ultimamente nos últimos meses em contato com uma amiga minha de trabalho que é evangélica e muito batista e muito bem formada e tem havido umas funções muito boas, muito produtivas entre eu e ela porque ela se espanta e ela diz assim eu falei isso lá na minha igreja. Eles estão nesses últimos meses fazendo seminários sobre as religiões, as várias religiões e ela está pedindo dos organizadores do evento lá da igreja um aprofundamento no Espiritismo porque ela quer entender as outras religiões fica assim no domingo a reunião se lá são no domingo então fica um domingo ou dois. O Espiritismo ela quer um curso completo para entender como é que eu consigo conversar com ela sobre o Evangelho mas eu falei eu falei com o Senhor José 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 pois eu sabe que eu poderia chegar na sua igreja fazer uma pregação de hora imensa de Jesus sem ninguém saber que era Espírito eu sei disso e isso me incomoda isso me confunde isso me confunde por isso eu não estudar de Filho dizem agora é muito amigo é uma pessoa muito querida isso me incomoda profundamente e até falei agora para lhe dar uma bíblia bíblia a chete que é uma bíblia que ela pinta em valor extraordinário falando assim ah guarda a bíblia chete então está havendo aquela parceria em cima disso mas eu falei o brinque dela porque assim porque ela disse o único ponto que eu estou entendendo cheguei porque tanta divergência chegamos a uma única divergência é uma só o único ponto que eu acho que a gente não se entende é o fato que para mim Jesus é o meu libertador ele morreu na cruz para tirar os meus pecados é verdade esse ponto vai continuar porque a gente tem uma concepção diferente mas a gente tem tanta divergência e a gente está conseguindo tirar tudo e ver que por quê perdão por quê porque ambos e eu tento mostrar isso a ela e não percebeu ambos falamos de Jesus da fé é do Jesus transcendente meu Jesus e Jesus dela que está fora dessa questão dada para aqueles três filhos da história científica ela ainda não acho que não pegou ainda a isso o Jesus histórico é uma abstração um construto moderno é o Jesus que se pode resgatar eu vou ter em casa porque em termos ele consegue resgatar a parte e examinar utilizando os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica como essa pesquisa surgiu apenas no século XVIII direi no século XIX século XVIII com o iluminismo a procura do Jesus histórico é uma enfrentada moderna e tem sua própria e complicada história é complicada porque são vários pesquisadores vou citar aqui o nome de alguns e eles isso começou no final do século XVIII então é novo isso na ciência do nosso mundo mas esse é o Jesus que nós vamos estar tratando aqui hoje pela manhã o PowerPoint é a minha cola eu nem sei como falar mas quando tem esses efeitos ele não sabe falar uma frase não sei o que vai falar o que vai o Jesus histórico pode proporcionar fragmentos do Jesus real isso é importante o Jesus histórico pode nos proporcionar fragmentos do Jesus real o Jesus que a gente sente é o Jesus real e nada mais porque as pesquisas são difíceis os documentos são raros há muito pouco de história semelhante a vida as ideias de Sócrates ou Pitágoras representam muito mais do que nós é dado saber hoje tudo o que sabemos com certeza sobre Alexandre Magno caberia em umas poucas páginas impressas isso só serve para lembrar de que o que realmente acontece na história é muito mais do que a história que pode ser recuperada por um historiador lembrem disso queridos não esqueçam do seminário o que nós vamos falar aqui foi o que pode ser resgatado mas é muito pouco a história ela dá conta de muito pouco do fato real e isso nós estamos falando somente de Jesus não Sócrates e Pitágoras eles têm uma importância eles têm uma repercussão muito maior na nossa sociedade do que nós sabemos deles em que ano realmente eles viveram onde estavam os fatos históricos são exíguos a respeito deles como Alexandre Magno também mas muito maior ou seja a vida é muito maior do que a história o fato ele transcende é muito maior do que a história não existe zona neutra como eu disse a vocês uma suíça mental no campo da pesquisa sobre Jesus a rejeição a uma postura de fé tradicional não significa neutralidade simplesmente indica uma visão filosófica diferente que em si mesma também é uma postura de fé alguém gostaria de comentar aquilo ali? Difícil? Você estudou a gente está aqui a gente já veio você quer também que agora a gente fale né? porque cada um vai puxar esse é o magma religioso exatamente essa sua visão essa suíça mental né? aquela zona em todas as religiões cabem em todas as línguas não existe né? A rejeição a uma fé tradicional quer dizer não não é o evangélico aquela visão do Jesus que morreu na cruz por todos nós é uma visão adequada é uma visão que não tem substância histórica se o pesquisador faz isso nós podemos também dizer a mesma coisa sobre a pesquisa histórica não deixe de ser um pouco de fé também porque ele vai sempre em direção a um viés a uma avaliação dele ok? está muito corrido? está bom? está indo? está dando? que eu fui de uma longa introdução agora tem de correr os evangélicos dão conta de Jesus como é que os evangélicos foram escritos para falar do Jesus histórico? o que vocês acham? mas se não é o evangelho Eduardo é o que seria? os evangélicos não foram escritos para nos dar notícia do Jesus histórico não foi essa a tarefa Jesus realizou ante o sol de seus discípulos muitos sinais que não estão consignados neste livro o deste livro quer dizer os sinais desse livro foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome evangelho de João capítulo 20 versículo 3 então ele próprio evangelista diz que Jesus teve muitos sinais que não estão no livro ele não quis colocar não se dispôs a fazer estamos entendendo um versículo do próprio João evangelista então por que é que nós escrevemos? para que creias que Jesus é o Senhor da vida os evangelhos retratam Jesus na terra e não Jesus histórico sem dúvida os evangelhos constituem nossas principais fontes que a construção que a reconstrução de Jesus histórico perdão fontes para a reconstrução de Jesus histórico mas dizer que os evangelistas apresentam ou pretenderam apresentar o Jesus histórico seria o mesmo de transportá-los numa mágica do tempo exegética no período do iluminismo quer dizer escrever-lhes o Jesus bom eu estou falando sobre Jesus e isso assim nasceu em tal cidade onde estava esse registro histórico eu vinha conversando com a Ana Lena falando sobre Joaquim Alves e ela me fala eu vou lançar uma outra edição e vou ampliar por conta de ausência de dados históricos ela tem uma série de dados historiográficos sobre Joaquim que não estão no livro tá ou a segunda edição que ela vai fazer ela vai fazer com esse objetivo de registrar esses fatos os evangelistas não fizeram isso eles não tinham essa preocupação com ela que na primeira edição ela não se preocupou com isso hoje ao ler ela percebe que pode caber ali um acrescentamento de dados os evangelistas não tiveram esse tempo e não se propuseram a isso tá claro que é a nossa principal fonte né e é a nossa e é a principal e é também a das mais difíceis assim John Mayer e o Crosa John Dominique e o Crosa são os dois são as duas duas estrelas sobre essa pesquisa de Jesus História tem outros Joaquim Jeremias tem outros que nós vamos citar aqui mas esses dois são realmente o John Mayer é ex-padre pesquisador mas é dondor em cristianismo em letras em línguas antivas então o Crosa é da Universidade de São Paulo parece que é uma formação mais evangélica bom, ele diz assim se lemos os textos dos quatro evangelhos verticalmente ou seja do início ao fim e um depois do outro ficamos com uma impressão geral de unidade harmonia e conformidade mas se ao contrário eles forem lidos horizontalmente destacando-se uma determinada unidade e comparando com a maneira como ela é apresentada em uma duas três quatro versões veremos que a discrepância e não a conformidade é a principal característica dos quatro textos se nós pegamos o primeiro versículo de Mateus e lemos em sequência até o último versículo de João nós temos a impressão de que estão falando a mesma coisa olha um daí está repetindo experimentem colocar um do lado do outro compare Marcos a nova coluna coloque João Mateus e Lucas e nós vamos ver a quantidade de excrepâncias vocês já tinham percebido isso já tinham feito essa experiência mas é um fato isso é verdadeiro e nós vamos ver principalmente o sermão da montanha principalmente não entre várias passagens o sermão da montanha é o regime tem feito dos dois evangelistas Marcos Mateus e Lucas para João para Mateus o sermão é o sermão da montanha Jesus estava na montanha mais alta desceu para uma mais baixa e falou ao povo é o sermão da montanha e Lucas o mesmo em verdade nem é o mesmo texto mas a mesma situação chama-se o sermão da planície Jesus não estava no monte Jesus estava na planície o Eduardo as traduções dos evangélios influenciaram essa como? as traduções dos evangélios influenciaram essa influenciação? possivelmente possivelmente essas diferenças vieram mas além das traduções a própria forma como eles foram escritos quando nós vamos falar aqui sobre origens evangéticos nós vamos entender um pouquinho dessas divergências primeiro porque eles não tinham essa queridos vamos lá eu vi ocorrer essa pergunta quando eu falava lá em Rio Preto alguns meses atrás qual é a ideia que nós temos da confecção do evangelho dos evangelhos só para agendar só para o expositor ter de criar interesse o pessoal eles vão com vocês aqui me preocupem como nós pensamos que Mateus que foi o cobrador de impostos é Levi né o Levi lá o cobrador de impostos eles falam por exemplo a gente chama Mateus é um publicano eu tenho uma palestra que eu falo até sobre isso é um publicano no colégio no colégio apostólico né como é que Mateus Lucas Lucas já mostra sabentes que não conheceu Jesus Lucas não viu Jesus Lucas foi escrever quando ele começou a se encontrar com o evangelho Jesus estava morto ok Marcos também bom vamos então ficar somente em João e Mateus que conheciam como é que nós pensamos que o evangelho que nós lemos como é que ele foi escrito vê se é mais ou menos assim vê se eu estou exagerando Jesus andando com o Carfanaum João então Jesus falou alguma coisa João faz como é que é senhor não é o que a adúltera não é essa a visão que a gente tem de confecção do evangelho eu estou exagerando estou criando um pouco como se a gente tivesse e aí no final do dia assim o que que mesmo Jesus o que que eu não anotei hoje qual foi nada disso queridos isso não existiu isso foi reminiscências foram lembranças relatos ok e aí justifica essas diferenças então mas nós temos essa perspectiva muito a gente não sabe que Lucas veio depois Jesus já se morto ele vai ao que parece Emmanuel diz que ele aprendeu com Maria e os evangelhos introduzem da ideia de que realmente ele foi colher com a mãe de Jesus os fatos tanto que é o único evangelista que fala da infância de Jesus nenhum mais outro fala o João até tenta mas não tem a segurança de Lucas Lucas é o único que vai falar da primeira infância do nascimento de Jesus só ele e ao que parece ele colheu esses dados com Maria ele não viu não viu isso de Jesus então eu não vou ler porque eu vou pensar penso eu mas vou dizer a vocês o seguinte que são diferentes enquanto que no segundo montanha de Mateus nós temos doze versículos perventurados pobres do Espírito porque deles é o reino dos céus perventurados pacientes da fãs famosa no de Lucas já não é sermão da montanha sermão da planície e são quatro versículos enquanto que em Maria e João perventurados pobres do Espírito porque deles é o reino dos céus Lucas acrescenta maldições esse é Lucas felizes vós pobres porque vós é o reino de Deus mas ai de vós os ricos porque recebeste a vossa consolação isso não tem em Mateus as maldições só estão em Lucas Mateus só fica com ver se volta perventurados humildes de Espírito porque deles é o reino dos céus perventurados que choram porque são consolados perventurados mansos porque possuíam a terra não há maldição perventurados pobres porque vós são o reino de Deus ai vai ficaria que amanhã só lá de Lucas se lembra que Mateus diz bem venturados os pobres de Espírito lembram disso lá? bom? bem venturados os humildes do Espírito bem venturados já é uma outra consideração e coloca ali mas ai que vós ricos mas ai que vós agora estes fatos isso não está afinal e ai vocês perguntam mas qual é o verdadeiro? não é isso que eu não acabei de vocês? não sei é isso que eu estou pesquisando agora o que é que nós realmente podemos ter como sendo do Evangelho? nós vamos ver algumas algumas métodas o Jesus o Jesus da fé deve ser substituído pelo Jesus histórico ah essa contradição toda vou sair daqui hoje crendo cada vez menos não é isso? a tendência é essa não os retratos em constante modificação muitas vezes contraditórios do Jesus histórico apresentados pelos pesquisadores embora úteis dos meios acadêmicos não tem como ser o objeto da fé cristã olha só qual Jesus histórico seria o objeto da nossa fé? ou seja qual que nós vamos acreditar? no de Albert Schweitzer ou no Eduardo Schweitzer no de Edward Brown ou de Joaquim Jeremias do Kunter por Nagorno na can ou do E.P. Sanders Jesus o revolucionário e violento ou o marco folgazão o Jesus da visão apocalíptica ou o mestre da sabedoria em diferente escatologia ou seja são visões são visões que esses pesquisadores trouxeram de Jesus e como são conflitantes qual que a gente vai escolher? então o Jesus da fé não pode submeter esse Jesus a esse Jesus histórico ok? e o que que nós estamos fazendo aqui de manhã então? o Jesus enquanto revolucionário político vai ter outros outros que eu vejo são os pesquisadores sobre Jesus para quem então serve Jesus histórico para os que tem fé ora se eu não posso confiar exatamente nesses pesquisadores eu sei lá se daqui a 20 anos não vem gente dizendo que esse de hoje está o para a gente está o errado se esse não é isso? acho que vocês estão com sono estão confrontados é muita informação é muita coisa é para você falar mais estão pegando o chão não está aí sim não querido é muito interessante isso até no cambodinato se eu for falar sobre a reencarnação é o que? você está chamando para a reencarnação é exato estão buscando são elementos que entram eu vou falar sobre a reencarnação no centro um dia desse o bicho atrás e a moça você me pediu do outro lado provas da reencarnação ela me falou eu disse não Emília não põe provas da reencarnação não põe evidências a favor da reencarnação é diferente que isso prova da reencarnação é muito complicado existem evidências fortíssimas que eu agora eu sei que eu sou um espírito reencarnado eu me sinto um espírito reencarnado agora eu ir para o mundo já me chamar provas da reencarnação é complicado evidências e aí eu fui fazendo um homem falando chegou em dado um momento um senhor que estava assim do lado ele me disse irmão Eduardo irmão Eduardo pelo amor de Deus me diga gente o que é que o irmão acredita eu estava fazendo tanta tanta questionamento que aquela autora será que está falando a favor ou contra Ricardo o que que ele diz a ideia é trazer esses elementos não tem dúvida nenhuma eu não tenho mas quando a gente vai interagir com outras pessoas nós temos de permitir esse tipo de dúvida é assim que se estabelece um diálogo proveitoso ok então eu achei muito interessante ele está desesperado tem um orador exposto falar sobre reencarnação ele me perguntou as mãos irmão Eduardo por favor em que o irmão acredita esse irmão você está achando que eu estou falando contra eu estou falando tanta brincadeira e tão grito para nada se a pergunta se refere exclusivamente ao objeto direto da fé cristã para a fé cristã para o nosso Jesus Jesus interno o nosso Cristo interno o Jesus histórico não serve para nada contudo sustento contudo sustento que a busca do Jesus histórico pode ser muito útil quando indagamos sobre a fé que procura compreensão isto é a teologia no contexto contemporâneo a teologia dos períodos patrístico e medieval se manteve uma bem-aventurada ignorância da questão do Jesus histórico pois atuava num contexto cultural destituído da compreensão histórico crítica que identifica o moderno pensamento ocidental a teologia é um produto cultural portanto quando uma cultura absorve uma tendência histórico crítica como ocorreu com a civilização ocidental a partir do iluminismo a teologia só terá credibilidade para trabalhar e falar com essa cultura se adotar um enfoque histórico para a sua metodologia ou seja embora o Jesus histórico ele não diminua não destrua o Jesus da fé será sempre saudável a luz da doutrina espírita que tem duplo caráter nós sabemos afinal de contas o que que a ciência o que que a história vem construindo a respeito desse Jesus estão contas de que se não fica um discurso alienado como aquele que nós criticamos nos outros religiosos não para mim morreu na cruz e pronto essa é a proposta Eduardo da mesma forma então a guarda do trino espírita ela precisa provar que a ciência comprova do trino espírita a ciência que se vir comprova o que ela quiser é verdade é verdade eu acho que eu não trouxe aqui esse material sobre o trino de aspecto mas é muito interessante eu falo exatamente isso porque ao mesmo tempo que Kardec diz assim porque a gente entraria no campo o Vasco mas vamos ver se a gente consegue ser sintético ao mesmo tempo que Kardec diz que se a ciência vier a provar que o espiritismo está errado compete ao espiritismo mudar e aderir a ciência não é isso? essa a gente conhece bom, vocês conhecem aquela outra do próprio qualificador o espiritismo não é da alçada da ciência não parece conflitante? ora, ora ele diz que eu abri mão do espiritismo a favor da ciência ora ele diz que a ciência não é da competência da ciência o que ele quis dizer é que a ciência para estudar o espiritismo ela tem de rever seus métodos ela não dispõe de metodologia para estudar o espiritismo o dia que ela desenvolver ela o fará ele é gerado assim a história também a história ela é carente desses elementos ela nos traz notícias mas ela não pode ser absoluta nessa questão da fé porém nós não é muito confortável para nós pesquisadores repressarem décadas e décadas sobre livros sobre documentos sobre achados arqueológicos e dizer que realmente ele existiu que eles tevem na Palestina como era a sinagoga como era o templo isso não conforta para nós espíritas não é isso? os evangélicos não se interessam com isso mas o Jesus histórico tem a sua função de espiritismo porque é da natureza do espiritismo essa tendência essa busca pelos elementos científicos a respeito daqueles dados está dando recentemente o evangélico que Paulo ele fala que é pela fé que você será sendo pela lei ela transtorna justamente o homem porque não é uma lei verdadeira é verdade a lei de Paulo então por isso que é pela fé que faz a diferença se tem fé o resto é a consequência nós procuramos hoje através do espiritismo esclarecimento isso vai fortalecer mais a nossa fé mas aqueles que têm fé e acreditam independente disso com certeza eles sendo melhores então para mim é verdade a fé é soberana nesse aspecto é verdade o fato do estudo sobre Jesus de Nazaré incorporar a busca pelo Jesus histórico não significa uma idolatria de modígios passageiros ao contrário vem ao encontro dos interesses da fé pelos seguintes motivos quer dizer como é que o Jesus histórico com essa busca ajuda a fé porque é que não é modígios do passageiro ah vamos agora estudar mostrar se ele existiu ou não por quê pelos motivos contra todas as tentativas de reduzir a fé em Cristo a uma cifra sem conteúdo a um símbolo místico ou a um arquétipo intemporal a busca do Jesus histórico recorda aos cristãos que sua fé não é apenas uma vaga atitude existencial ou uma maneira de ser a fé cristã é a afirmação e a aceitação de alguém especial que disse e fez coisas especiais num tempo e local especiais da história humana a busca ressalta o fato de que existe um conteúdo específico na fé cristã ligado a pessoas e eventos específicos da história antiga embora a busca não forneça o conteúdo essencial da fé ela pode ajudar a teologia a dar maior e mais palpável profundidade e cor àquele conteúdo está claro queridos quer dizer ela não substitui não elimina mas aquilo que nós podemos dizer será que é uma questão minha mesa será que ele existiu porque em algum momento na ausência a fé pode vacilar nesse quando nós temos o respaldo se não peraí ele existiu esteve naquele local falou essas coisas algumas coisas eu não sei exatamente mas muitas já sei isso respaldo se fortalece não sei pelo menos essa é a minha a minha música tem sido a minha música apesar de todas as tentativas de um parte de cristãos devotos de uma dinada mística boldocética que destitua Jesus de sua humanidade real para dar uma ênfase mais ortodoxa a sua divindade a busca afirma que o Jesus ressuscitado é a mesma pessoa que viveu e morreu como um judeu na palestina do século I quer dizer é a mesma pessoa aquele que morreu estamos falando do Jesus daquele que nasceu na palestina e lá morreu a despreita tentativa de amoldar Jesus a um cristianismo cômodo respeitável e burguês a busca do Jesus histórico praticamente desde seu início revelou a tendência de enfatizar os aspectos embaraçosos e não conformistas de Jesus como sua associação com a escolha social religiosa da palestina sua crítica profética às práticas religiosas exteriores que ignoram ou sufocam o espírito interior da religião sua posição e certas autoridades religiosas especialmente aos sacerdotes de Jerusalém no entanto para que os usos do Jesus histórico não pareçam correr todos numa só direção é preciso escalar que apesar das afirmações de Reimaros e de muitos outros depois dele o Jesus histórico também não é facilmente cooptado para programas de revolução política ou seja Jesus pode ser também utilizado como um socialista como um comunista aí fica o sabor de quem quer se você tem alguns dados históricos não é assim não foi isso que ele falou ok tem uns mais ele menos foi notavelmente comparado com os profetas clássicos de Israel o Jesus histórico foi notavelmente reservado em relação a muitas das inflamadas questões sociais e polígues de seu tempo somente através de sua exegese deformada e arrazoados e espiciosos espiciosos é que ele pode ser transformado no revolucionário político deste mundo como a boa sociologia o Jesus histórico não subverte apenas algumas ideologias mas todas elas ou seja pegar Jesus como sendo um Jesus comunista ou um Jesus socialista ou um Jesus capitalista como quisermos isso é uma returpação quer dizer se não tivéssemos dados a respeito do Jesus histórico ele ficaria ao sabor dessas interpretações ok então de alguma maneira é para salvaguardar aquilo que realmente ele veio trazer não se estabeleceu nenhuma ideologia a não ser do espírito então ele não está a serviço de uma pregação ideológica política está claro? ok? agora uma colocação toda essa essa apresentação que você fez até agora fortalece o Jesus da fé porque colocando nessa condição agora não dá para se colocar Jesus para uma certa ideologia a gente só vê em Jesus um conteúdo moral específico a gente não vê aparentemente um Jesus político um Jesus ideologista não a gente só consegue enxergar não sei se eu estou sendo extremamente indioso mas a gente só consegue enxergar em Jesus a sua condição moral isso porque você já está falando de um resumo ou de um resumo que a doutrina nos dá o ateu o ateu o ateu o ateu utiliza o ali há muito tempo Jesus Cristo maior dos anarquistas é um livro antigo mas eu tenho e que colocava Jesus como sendo um socialista identificado nos cultos Jesus pega aquele evangelho de Lucas o sermão da montanha de Lucas ai de vem mandando os pobres ai de vozes ricos não lembra uma russa uma rússia uma rússia revolucionária é isso e ai vai nós estamos falando disso talvez em um ambiente espírita o próprio evangelho de espiritismo vocês percebem o muraco da gulha de cabelo limpo entra no reino do céu e ai vai tem uma série de questões que você busca isso então Jesus era antes a riqueza ele que foi amigo de Marta e Maria que não tinha uma condição boa foi amigo do não tinha onde ser enterrado e foi quem ele deu aí foi o ricaço que era o José de Arimatéia que deu aí tudo para ser enterrado Nicodemus teve Salomé vários amigos Zaqueu o próprio Mateus procurador de impostos quer dizer não pode encerrar mas isso não só conseguimos rebater o cor dessas dados não é isso senão ele serviria quem quisesse é nesse sentido nós Eduardo você colocou nós entendemos Jesus da fé que é o Jesus que nós entendemos o Espiritismo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo Kardec diz que já é o que o Evangelho só são as máximas morais Kardec não se preocupa em estudar o Evangelho Kardec não se preocupa em estudar o Novo Testamento está lá na equilução queridos estou vendo o pessoal só na introdução o Eucard Kardec diz tiramos do Evangelho as máximas morais eu não quero saber se ele falou o sermão da montanha ele falou que estava na montanha ou lá embaixo eu não quero saber eu quero saber que a mensagem do sermão da montanha é linda é isso então essa é a preocupação que o codificador tem então esse porque nós entendemos assim mas ao longo desses dois mil anos Jesus serviu para muita coisa errada né e Jesus da fé vem de alguma maneira bom Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira acontenta na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto às nossas mãos Senhor Jesus ser conosco para que transbordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Jesus ser conosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor ser conosco mestre para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco mestre através do passe do verbo da encircificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco mestre hoje sim amém amém